Olá a todos, bem-vindos de volta às Slow Talks. Eu sou a Bárbara Taborda e estou aqui para vos dar as minhas dicas para uma vida plena, saudável e feliz. Do que é que vamos falar hoje? De consciência sistémica, com a incrível Maria Gurjão. Obrigada, Maria. Obrigada a eu pela confiança, pelo convite, e olha, pelo teu sorriso e pela maneira como queres partilhar com as pessoas todas um saber e estás a ser uma ponte para tanta gente. É muito importante o que tu estás a fazer mesmo. Eu é que te agradeço porque, de facto, eu sigo muito atentamente o teu trabalho. É muito a sério tudo aquilo que tu fazes e aquilo que comunicas, mesmo que possa, pessoas vão, muita gente que se calhar vai ouvir aqui nunca ouviu falar daquilo que tu vais falar, mas eu acho que realmente tem mudado muita coisa na minha vida, esta nova forma de olhar para o todo, para a família, para os relacionamentos, para tudo o que nós espelhamos, e isso tem feito com que realmente eu tenha feito um caminho que estou a fazer e vou fazer para o resto da minha vida, não é? E tem sido tão impactante para mim que eu quero que as pessoas realmente abram os olhos e te ouçam e tomem atenção porque, de facto, pode mudar muita coisa na vossa vida. Mas, em primeiro lugar, acho que é bom explicar-nos às pessoas o que é isto da consciência sistémica. A consciência sistémica é, antes de mais, tu ganhas consciência da tua interligação ao clã e a tudo o que acontece no mundo. Porque, repara, a consciência sistémica é nós olharmos para o impacto do Covid. O Covid aparece na China e, de repente, está o mundo inteiro parado. Porque todo o impacto veio através da globalização e da relação entre os países, não é? Acabou por parar toda a gente. Portanto, isto é consciência sistémica. É perceber que eu não estou dissociada em mente nenhum de nada nem de ninguém. E o nosso ego acha que nós somos únicos, que estamos completamente... que somos super originais e somos, mas não da forma como o ego pensa, não é? E acabamos por termos um... vivemos de uma forma muito egoísta e muito pouco consciente do impacto dos teus pensamentos, do impacto das tuas ações e do impacto da tua família de origem em ti. Portanto, no fundo, a consciência sistémica é nós percebermos que a família de onde nascemos, o país de onde nascemos, a cidade de onde nascemos e até o continente de onde nascemos, tem uma marca absolutamente decisiva e muito impactante na nossa vida do dia a dia. Se tu ouvires o hino de Portugal num jogo de futebol, por hipótese, não é? Achas muita piada ao futebol, mas ouves o hino e parece que nos pomos de pé. Eu choro. Eu também fico... Fico super emocionada. Então, se tiver à volta de outras pessoas, fico com a garganta embargada. Porque tem a ver... Vai-me diretamente às células, porque eu sou portuguesa. Então, há lealdades invisíveis que nós trazemos, que são muito profundas. E que, na verdade, o que acontece é que nós estamos todos ligados a uma teia invisível de amor. E essa teia invisível, ela manda e comanda à nossa vida, ao serviço da vida e ao serviço de reparar destinos dos nossos antepassados, de reequilibrar histórias não concluídas, histórias não vividas, destinos inacabados, mas também qualidades, talentos, destinos de famílias ou de profissões. Imagina, há profissões, há famílias onde tu tens o pai que é advogado, o avô que é advogado, o filho que é advogado e o neto já diz que quer ser advogado. Toda esta relação é uma relação de complicidade e de lealdade. Até que ponto é que nós somos conscientes de que as decisões que eu tomo são verdadeiramente minhas ou são ao serviço de algo maior? Estás a falar, eu estava aqui até a pensar que é curioso. Apesar de começar a ver esta consciência da família, eu acho que nós nunca tivemos tão desligados das famílias. As famílias estão completamente, porque antigamente havia um respeito pela família que eu não vejo isso hoje. É muito estranho. E quanto mais tu te afastas, mais ficam em silêncio o que precisa de ser visto. Antigamente as pessoas encontravam-se à volta da fogueira, jantavam, almoçavam uma vez por semana com os seus pais e havia um convívio, não havia a alienação do telemóvel, onde tens uma família inteira reunida à volta de uma mesa, mas tens toda a gente a andar para o telemóvel. As pessoas não se estão a olhar, não se estão a respirar, não se estão a ver. Então, o ser humano é dotado de um profundo desejo de realização. Só que nós temos estado a andar para trás. Porque antigamente éramos animais, verticalizámos-nos quando passámos a ser macacos, verticalizámos-nos quando ficámos seres humanos. E o que é verticalizar? É muito importante, que é ficar alinhado em relação ao céu. E, portanto, nós temos o nosso processo de encarnação, é um processo de cruz, onde eu vivo horizontalmente, porque vivo associada a uma série de questões do dia a dia, do que me dá jeito, do que eu quero para mim, do dinheiro que eu ganho, das coisas, mas depois temos que nos verticalizar. Aí somos a cruz. E o verticalizar é o quê? É ganharmos a nossa dimensão do céu. E nós não somos da Terra. Porque quem é da Terra tem raízes na Terra. As árvores são da Terra, as plantas são da Terra. O ser humano e os animais que se movem não são da Terra, nascem com a cabeça. Nós nascemos com o chakra da croa virado. É a primeira parte do corpo a aparecer. É a cabeça. Portanto, nós vimos para olhar para mais longe e para mais alto. Nós vimos para uma relação de trazer uma aprendizagem do que é que é ser humano ou ser espiritual com uma curta experiência terrena. Portanto, não somos da Terra, mas estamos aqui para aprender as leis da Terra na vertente do amor e na vertente da espiritualidade. Então, nesta verticalização que fizemos, houve um momento onde nós olhávamos para o céu e olhávamos para a natureza e discerníamos o que precisávamos de fazer em função dessa noção do todo. E à medida que nos fomos desenvolvendo na mente e desenvolvendo o nosso lado mental, tecnológico e raciocínio lógico-adutivo, fomos fechando a nossa natureza divina. Fomos mirrando a nossa natureza divina. Então, deixámos de olhar para fora à procura de perceber que o fora reverbera em relação ao dentro. Antigamente, as pessoas não tinham iPhones para saber qual era o tempo que ia haver no dia seguinte, mas sentiam no corpo que daqui a dois dias vai estar frio. Portanto, nós deixámos de sentir e estamos a pôr a autoridade em tudo aquilo que é os mecanismos tecnológicos que temos hoje em dia, mas que nos estão a retirar o nosso sentir, estão-nos a retirar a nossa capacidade humana. Até a nossa intuição, porque imagina, para chegarmos a um local, nós não tínhamos o GPS que temos agora e então tínhamos que ter uma intuição e procurar. Ou parar e perguntar, que também criava uma relação, não é? Portanto, esta questão é muito grave porque com os telemóveis nós estamos a voltar à posição macaco. Exatamente, nós estamos a deixar, as pessoas andam na rua, às vezes eu paro e olho e às vezes também me apanham a mim a fazer isto, olho e as pessoas estão a voltar à posição macaco, ou seja, viradas para dentro, mas não é um para dentro porque é um para dentro de uma, se fosse para dentro num estado de meditação e de observação interna, para tu perceberes como é que o teu corpo funciona, sentires as sensações físicas do teu corpo e poderes perceber, atenção, que há qualquer coisa que está a acontecer aqui, que me está a incomodar profundamente e a minha mente inconsciente que é onde o meu corpo está a ativar através do mal-estar, era uma coisa, mas não, tu estás alienada numa máquina que te está a tirar toda a relação que tu tens com o sentir e portanto as portas dos sentidos que para nós são cinco, para o budismo são seis, que é o paladar, o tato, a audição, a visão, o olfato, eu me esqueci, e portanto o paladar, o tato, a audição, a visão, o olfato, para os budistas, a mente e nós enquanto não percebermos que temos aqui esta questão, o que é que nós vamos fazendo? Vamos restringindo a nossa natureza divina e vamos ampliando o nosso corpo mental e o nosso corpo mental ganha uma autoridade que passa a ser a personalidade a mandar da nossa vida e devias-te ser a alma a dizer o que é que precisa, qual é a sua natureza, qual é a sua intuição, qual é a sua criatividade, a sua originalidade e a mente estar ao serviço, estar subalternizada a esta dimensão da nossa alma. Então a consciência sistémica traz-nos isto porque tu és feita 50% de pai e 50%... Já ia lá porque eu acho que as pessoas hoje em dia e é bom que vamos voltar já te vou dar a palavra novamente que eu estava a te ouvir porque é que as pessoas além de serem muito afastadas da família afastam-se mas afastam-se e maioritariamente se estão a viver em trauma porque a mãe ajo assim ao pai ao avô à avó tudo aquilo escala de uma forma e não trabalham isso vivem nessa interiorizada isso e na trauma afastam-se completamente seguem vivem as vidas delas mas quando olhamos para isto dessa forma que tu falas desta consciência sistémica tu percebes que afinal isto não é nada assim e muda tudo porque enquanto as pessoas estavam para resgatar ainda a ideia que tu deste que é exatamente isto que se passa enquanto as pessoas antigamente estavam à volta da fogueira ou à mesa horas a conversarem falava-se a tua avó fez isto a tua bisavó vivia assim ou seja havia as histórias que eram contadas e as dores ou os feitos as conquistas e a dignidade das pessoas do passado era posta em cima da mesa era honrada era falada e tu sabias essas histórias e hoje em dia recebo pessoas em consulta que não sabem nada eu pergunto então e a sua avó não sei mas como é que não sabe não sei então se você não sabe como é que a sua avó vive como é que pode querer entender o que é que se passa em si porque tudo aquilo que tu vais sentir a hereditariedade passa-te o boneco não é a tua aparência física o nariz a cor dos olhos a cor do não sei o que e portanto nós temos uma marca de que trazemos da nossa genética nas células também nas células também claro o que se passa é que a epigenética veio agora provar aquilo que nós já fazemos em constelações há anos que é também passam as memórias os silêncios as dores os feitos passa mesmo eu trabalho nisto há 16 anos e eu podia escrever 10 livros arranjar um argumento para uma série da Netflix de 10 temporadas porque as histórias são que eu ouço todos os dias são a coisa mais bonita e mais ao mesmo tempo desconcertante da capacidade que nós temos de sofrimento e de repor de tentar repor a dignidade do passado ao preço do nosso destino uma mãe que não pode ter a sua vida própria vem a filha e tem dois empregos um por ela e o outro pela mãe ela não sabe trabalha que nem uma louca mas a verdade é que ela de repente mais tarde numa consulta percebe afinal eu estou a fazer isto por mim e por ela porque ela não pôde fazer e eu ouvi a mãe toda a mãe a vida toda a dizer porque eu não tenho não pôde ter o meu emprego porque não sei o quê então outra coisa é que se a mãe não pôde trabalhar porque o pai não deixava ou porque o pai disse minha minha não trabalha vai ela e tem 40 anos ou 43 ou 44 e não consegue ter um relacionamento durante imenso tempo nem queria porque não queria ficar presa com a mãe e agora quer ter um relacionamento e vai à consulta e diz olha eu também não percebo o que é que se passa comigo porque ninguém fica e isto são questórias reais e eu viro-me para ela e digo-lhe assim você não tem tendência para se apaixonar por homens comprometidos e ela abre os olhos olha assim para mim com um ar como quem diz esta é bruxa e captou aqui e diz como é que sabe porque o seu inconsciente tem que garantir que você não vai passar a ferro não vai fazer o jantar todos os dias e não vai ficar prisioneira deste homem e ela fica olhando para mim e começa a chorar claro porque se a mãe deixou de ter vida própria porque ficou presa à família ela vai e tem dois empregos apaixona-se por homens comprometidos para garantir que não fica com eles e que não tem que tratar deles portanto homens indisponíveis mas que é o inconsciente a cocriar e nós temos que perceber que esta dinâmica profunda do sistema está ao serviço de todos por inteiro e nós somos chamados eu nunca ia neste sistema de paraquedas há uma espécie de uma agência cósmica numa grande central cósmica e tu dizes tu és uma alma que diz assim está na altura de voltar então o que é que tu queres aprender olha eu preciso mesmo de aprender aquelas três coisas então espera vamos te pôr aqui neste mega computador da agência cósmica e vamos te escolher um sítio o país a cidade e os pais que tenham exatamente então usa voz nem se fala que tenham exatamente a experiência que tu trazes na tua alma e se possível até uma cópia de uma vida passada tua mas somos nós que descobrimos? claro porque há uma espécie de uma vibração vibração ou seja tu entras em sintonia tu és energia pura por isso é que às vezes gostamos imenso das pessoas que bom que é estar com aquela pessoa que é agradável que é gosto de tanto estar com ela sinto-me bem parece que a outra pessoa paga fogo aquela pessoa não sei eu estava querer a sair dali não é? querer a sair dali porque nós somos frequência energética e essa frequência energética ela tem ela vibra e nessa vibração tu entras em ressonância com o campo então a família que tu escolhes é aquela que tem ressonância contigo e que tem isto eu gostava de dizer mesmo olhar para ali que é não, não, não mas isto eu preciso olhar para ali que é a mãe e o pai que vocês que estão a ouvir este programa agora escolheram são os pais mais certos de todo o mundo para vocês porque são os pais que vos vão permitir e garantir através de um pacto de amor profundo o maior pacto de amor de toda a vossa vida que vos vão garantir que vocês possam voltar a recordar aquilo que vocês escolheram para o plano desta alma e para a reintegração do ser porque nós quando nascemos nós somos fracionados porque somos luz pura luz e quando tu vens para a terra a terra é densa e nessa densidade tu tens que ir partindo a luz para conseguires entrar num corpo e portanto quando chegas ao corpo tu já não tens tanta luz como tinhas na agência cósmica estou a dar metáforas não é? sim então a agência cósmica é que tu tens que fazer tu tens que precisar de lidar no teu dia a dia com os teus pais de uma forma que tu possas voltar a juntar o teu puzzle a ir buscar partes de ti que tu perdeste ou seja o que tu estás aqui a fazer e o que todos nós estamos aqui a fazer é a reintegração do nosso ser e essa reintegração só se faz com três pilares essenciais vontade que é o teu corpo que te dá consciência que é a tua alma que te dá e amor que é o espírito que te dá e tu com amor e sem consciência é amor com dor repetes um padrão da família ao preço do teu destino és infeliz ou repetes sensações da tua avó e da tua bisavó tudo igual e tu olhas e dizes agora acabei uma consulta exatamente assim a pessoa estava a sentir a mesma coisa a mesma falta de liberdade da mãe a mãe e o pai emigrou a mãe viveu sozinha com quatro filhos o pai ia para a França e voltava para cá ia para a França e voltava para cá ficou ela separou-se agora vai para a Suíça viver e leva a filha e portanto está sozinha com a filha a repetir o padrão da mãe claro que o que ela sente de aprisionamento não é só o que ela se sente nela é ela mais o juro demora todos porque estão por trás ou seja o que ela se sente de incapacidade ou de paralisação ou de angústia de pressão em cima dela não se justifica em relação à vida que ela tem é demais portanto esta mulher que se sente um peso enorme do que ela carrega sozinha criar a filha quando nós vamos ver a realidade dela a realidade dela não é assim tão pesada ou seja não há uma correspondência entre a realidade e o peso efetivo é como se a realidade que ela vive é muito é distorcida é muito maior porquê? porque ela está a carregar o peso do clã de todas as mulheres aí a consciência sistémica de todas as mulheres que no passado e nós vamos ver a mãe criou os filhos sozinha a avó criou os filhos sozinha então vamos para trás e vamos ver que este padrão feminino está-se a repetir há décadas e ela vai viver para a Suíça e agora nós perguntamos assim mas porquê que ela foi viver para a Suíça? porque ela tem que repetir o padrão como é que se quebra esse padrão? olha com consciência primeiro não é? e depois com aquilo que eu fiz que foi uma cerimónia espiritual onde ela entrega à mãe e às mulheres tudo o que carrega delas e pede autorização para seguir à sua maneira que o seu destino e à sua maneira um exemplo muito fácil que eu acho que as pessoas vão perceber muito bem que é imagina que tu tens uma amiga que está triste está a passar um momento difícil e tu és super amiga dela e dizes bem, eu acho que se calhar vou organizar a minha vida e vou tirar uma tarde uma hora, duas horas para ir ter com ela para beber um café para estar com ela mas nesse dia estás super bem disposta estás assim mesmo o que é que tu fazes quando vais no carro que a mim te encontrares com ela começas a disfarçar a tua boa disposição porque não vais chegar ao pé dela que está mal super bem disposta ela vai dizer assim estás a gozar com a minha cara então me veste aqui só se for para para me provocar nós somos amigos das pessoas e se as pessoas não estão bem nós disfarçamos o nosso bem-estar para entrar um bocadinho ou então depois podemos dar força à pessoa mas não vamos lá chegar eufóricos agora Bárbara, imagina o que é que nós fazemos isto são amigos agora imagina o que é que é com laços de sangue imagina o grau de complicidade e de e de sacrifício e de mudança de destino que tu fazes estou a falar de uma hora ou duas da tua vida onde tu disfarçaste o teu contentamento por uma amiga aqui eu estou a falar de um destino inteiro de uma família do clã das mulheres do clã dos homens em relação a destinos difíceis porque quando tu tens uma dor muito grande o sistema não aguenta a dor o que é que acontece quando tu tens uma dor? por falar deste movimento assim tu não queres olhar porque ninguém gosta de olhar para o que dói então como tu não queres olhar vem a geração seguinte ser chamada a reparar aquilo que não foi olhado porque quando alguma coisa não é olhada alguém não está a ser dignificado alguém está a ser excluído alguém está a ser temos vergonha de alguém e portanto este o evento e as pessoas que estão envolvidas no evento estão de alguma maneira a serem postas debaixo do tapete às vezes fica difícil não é? e tu além de trabalhares com assistência sistémica também és psicóloga não é? e sabes que para as pessoas fica difícil não é? de pensar como é que eu escolhi esta mãe ou este pai que me fizeram passar por situações destas fica difícil de nos honrar não é? de aceitar de nos libertar tudo isso é um processo realmente difícil não é? porque nós estamos ainda estamos muito centrados em nós e na transformação da consciência no despertar da consciência que está a acontecer que é visível a olho nu neste momento na sociedade nós temos que sair do centro da vida e o centro da vida é o ego o ego vê tudo a partir de si próprio quando tu entras na consciência sistémica e as pessoas que fazem a formação comigo ou que fazem consultas é tão bonito ver a transformação das pessoas é tão bonito ver as asas das pessoas a abrir e sabes o petróleo a cair e as asas a ficarem brancas e toda a gente a voar porque tu começas a perceber como é que eu posso como é que eu tenho o direito de ser mal do meu pai se o meu pai esteve na guerra e o que ele carrega é de uma violência atroz e apesar disso até aceitou ser pai e apesar disso até me levou ao cinema e apesar disso até naquele dia foi querido comigo ou seja nós temos que deixar de ver as coisas à nossa luz e semelhança a partir de nós nós temos que passar a ver as coisas de vários ângulos e tu enquanto não vires as coisas de vários ângulos tu estás a ver as coisas de uma forma unilateral e essa unilateralidade não é toda a verdade ou seja tu tens uma semente a semente tem toda a verdade tens um carvalho e olhas para aquela semente e dizes eu não vejo carvalho nenhum vejo uma semente pois é mas ela tem dentro dela o potencial de carvalho mas não tem a experiência de ser carvalho igualzinho a nós nós somos uma alma cheia de luz cheia de amor que vibramos de uma forma espetacular mas quando vimos à terra nós vimos aprender a ter uma experiência de seres humanos ou seja é a mesma coisa do que eu ter uma semente de um carvalho e dizer agora vou-te plantar quando eu vou plantar a semente a semente vai-se abrir vai-se rasgar debaixo de terra com toneladas em relação ao seu próprio peso de terra em cima ela tem que primeiro estruturar-se para baixo para depois ter força para vir para cima e assim é connosco no período pré-natal em todo esse processo e depois esta semente que é um carvalho vai ser um tronco e no limite passado uns anos não sei quantos troncos não sei quantos ramos não sei quantas folhas esta folha que está aqui atrás de ti ela tem um ponto de vista não é? ela vê a sala de um ponto de vista a outra que está do outro lado não vê nada a mesma coisa que ela mas elas pertencem à mesma a mesma semente ou seja nós quando encarnamos nós ficamos presos a um ponto de vista enquanto não tivemos uma visão sistémica por isso é que eu digo que isto não é terapia isto é filosofia de vida isto é mudança de paradigma isto é o futuro não é possível tu evoluires sem ampliares o teu olhar e sem saíres da tua cena da tua mágoa que é altamente condicionada pelas tuas crianças pelos teus traumas que não têm toda a verdade toda a verdade é eu dar a volta toda a árvore e dizer assim muito bem cada folha tem o seu ponto de vista cada folha tem a sua verdade todas elas alcançam toda a verdade mas do ponto de vista onde estão não elas têm dentro delas a verdade mas o olhar que ela tem daquele ponto de vista não consegue aceder a toda a verdade mas ela tem tudo dentro dela então não há nenhuma diferença entre nós agora essa diferença ela pode ser alcançada conquistada por ti quando tu aceitas começar a dizer assim bem, eu tenho queixas daquela pessoa mas como é que a pessoa se vê em relação a mim e como é que ela se vê em relação ao mundo e como é que ela viveu até agora e quais foram as suas ideossintesias como é que era a voz e chegas à conclusão que de facto a maior parte de nós nem sequer estamos a viver a nossa vida estamos a repetir padrões eu costumo dizer que a maior parte de nós ainda não nasceu para esta vida ou seja nós temos o nascimento o nascimento do corpo o nascimento para a vida onde somos batizados onde nos é dado um nome pronto e depois temos o nascimento para o nosso processo de individuação e a uma larga maioria de pessoas não quer ser desagradável a dar um porcentagem mas uma grande maioria de pessoas não nasceu ainda para a vida e se calhar nunca vão nascer faz parte faz parte porque repara nós somos todos um este é aquele chavão e aquele clichê mas a verdade é essa é que eu tenho 100 trilhões de células no meu corpo nem tu nem eu conseguimos alcançar a dimensão deste número 100 trilhões mais do que as estrelas que existem 100 trilhões de células no meu corpo e elas são impecáveis na forma como lidam umas com as outras porque não tem uma mente que lixa isto tudo não é? não tem uma mente que diz ai agora vou para ali para o meu ego ai agora vou elas sabem que se organizam por sistemas umas são o cabelo outras são os olhos então se eu nasci para ser talento para ser o cabelo eu não posso querer ser olhos porque eu não vou cumprir nem cabelo nem olhos nós temos um talento tu tens o teu talento para a cozinha e para outras coisas não é? tens o teu talento eu tenho o meu e nós precisamos uma da outra porque por tu assumir o teu talento eu posso assumir o meu tu tens uma cadeira com o teu nome e eu tenho uma cadeira com a minha agora se eu não me sentar na minha cadeira me sentar na tua tu não te consegues sentar na tua cadeira porque estou lá eu e eu nunca mais ocupo a minha cadeira e se calhar ainda corro que isto alguém sentar-se lá então nós estamos a competir com a mente enquanto competimos com a mente nós não temos lugar porque estamos a competir com processos altamente inconscientes de repetição a mente é um software espetacular que está ao serviço da alma um software lixado lixado enquanto vivemos presos a ele não é? mas quando reconhecemos a energia da alma o que eu digo assim é olha olha tu agora não és chamada aqui eu vou vou-te deixar na mesa de trabalho já eu venho-te buscar quando for preciso mas agora um bocadinho que eu estou agora aqui a sentir depois de o sentir eu vou-te chamar para tu me ajudar mais ou para se finalizar e como perdemos a noção da nossa consciência sistémica perdemos esta noção por completo da nossa posição existencial vida da nossa relação com a multiplicidade de coisas então o que nós estamos a fazer o tempo todo é nós somos 90% inconscientes e 10% consciente ou ser simpática dos quais uma porcentagem muito pequenina é consciente e o resto é pré-consciente que é que é que jantaste ontem, Bárbara não te sai tens que pensar tens que ir buscar está no pré-consciente portanto os livros que eu li as coisas que eu aprendi está tudo no pré-consciente aquilo que eu sei salta o resto é inconsciente só que o inconsciente é tão profundo que ele é o inconsciente pessoal inconsciente familiar inconsciente da cidade inconsciente do país inconsciente social inconsciente do continente inconsciente coletivo nós vamos tendo lealdades e lealdades e lealdades ou seja tu tratas uma parte do teu inconsciente pessoal o que é que acontece fica a céu aberto a camada próxima camada próxima fica a céu aberto começas a cocriar esta camada próxima é um trabalho contínuo neste plano é isto isto é o que torna a nossa vida maravilhosa que é tu perceberes que já podes estar ao serviço da cura do inconsciente social deste país e coletivo podes ter um projeto de resgatar a dignidade da colonização por exemplo podes porque estás a continuar a trabalhar o teu mas pela tua consciência social percebes-te que dentro daquelas mecas matrioscas com umas dentes as outras há mais e nem se mais tu precisas te pôr ao serviço porque nós estamos aqui para estar ao serviço estamos aqui para fazer este trabalho então estamos todos ligados de tal maneira que porque há uns que não conseguem há outros que conseguem porque está tudo em equilíbrio e uns vão acabar de trabalhar nos outros isso uma metáfora que é importante também porque às vezes nós temos tendência para dizer as pessoas não despertam e há tanta gente que vive na sombra e há tanta gente que vive agarrada à televisão e que não faz não sei o que e de repente estamos com um sentido crítico e de julgamento para essas pessoas e essas pessoas estão a fazer o que elas escolheram estão a fazer fazem parte de peças essenciais de um puzzle maior quem sou eu para poder criticar aquela pessoa que se calhar está a fazer um processo que nem eu imagino dentro do seu processo ou então a energia dela está a segurar a minha para eu poder ir mais longe quando tu tens por exemplo a fecundação de um ovo tens milhares milhões de espermatozoides a irem a correr o que chega chega porquê porque a vibração da energia dos que estão a tentar ir também empurra-o para cima portanto ele não vai lá porque não vai lá só porque é especial de corrida porque é mais rápido que os outros ele vai lá porque na corrida a vibração de tudo que se mexe também empurra como o vento portanto nós temos que olhar uns para os outros e perceber que estamos uns para os outros enquanto uns não querem despertar e os outros estão a despertar é igual aos espermatozoides ou seja tem a ver com a vibração em movimento onde estamos todos uns para os outros quando o fogo foi descoberto na humanidade nem se sabia que havia continentes muito menos se sabia que já havia raça humana em vários continentes mas se tu pões o globo a um programa de televisão com a terra às escuras e começas a pôr pintinhas 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 de luz num momento em que o fogo é descoberto e dominado pelo homem e acontece um fenómeno inacreditável que é tu tens pintinhas em África pintinhas na Europa pintinhas então mas esta malta falava não então chama-se isto os campos morfogenéticos que é quando um movimento e uma tomada de consciência do ser humano é alcançada e é repetido como um movimento consciente toda a raça humana de um momento para o outro sabe fazer aquilo por isso quando com o Covid eu dizia não nos devíamos vacinar porque vai haver imunidade do grupo é só esperar um bocadinho pronto mas o Covid é um tema muito quente é melhor não falar então o tema aqui é por muita gente estar a fazer meditação por muita gente estar a despertar por muita gente estar a fazer olha o que tu estás a fazer em termos de serviço tu estás a fazer um serviço público porque tu estás a fazer estes programas que depois muita gente vai ver porque és uma pessoa que a vida te deu a oportunidade de muita gente te seguir e por causa disto através de ti muita gente vai despertar para uma nova consciência de muita coisa então tu enquanto ser humano estás a criar bons parâmetros para ti ou seja bons créditos para ti no sentido que muita coisa está a acontecer através de ti como ponto então quando há uma tomada de consciência no coletivo as gerações seguintes já nascem com esse aprendizagem eu lembro-me de um meu avô que hoje teria 120 e tal anos quando apareceram as televisões com o comando ele não ele não sabia não sabia o que acabia de fazer com aquilo se apontava se não é então quando apareceram os computadores ele não ele não sabia portanto havia uma uma total incapacidade de lidar com aquela máquina muito menos que o comando e os animais como é ele era engenheiro como é que o comando como é que eu vou então nós falávamos um dia há de ver telemóveis sem fios e um dia há de ver imagem no telemóvel hoje em dia nenhum de nós já questiona isso a minha neta tinha um ano ou dois de idade não é isso e pegava no meu telemóvel e fazia assim a minha filha fez o mesmo com dois anos há 15 anos atrás eu fiquei como assim é intuitivo não é intuitivo já está no campo uma coisa é intuição outra coisa é um movimento que todo o ser humano já faz como uma rotina como um dado adquirido e quem nasce já vem com o software instalado com a nova release estamos sempre a atualização de software como os computadores e os telemóveis sempre assim que as crianças hoje em dia estão a nascer com muito nós no nosso corpo temos muito carbono e as crianças hoje em dia estão a nascer com muito menos carbono estamos todos a ser atualizados mesmo fisicamente mesmo biologicamente até olha como eu sei que não temos muito mais tempo ainda queria ir aqui aos relacionamentos amorosos que eu já sei que toda a gente adora este tema então a minha pergunta é tal e qual como os pais que nós escolhemos não é para vir então a evoluir certas coisas temos de trabalhar em nós os relacionamentos também acontece assim com os relacionamentos amorosos eu acho que as pessoas deviam perceber duas ou três coisas essenciais e que se perceberem isso a vida delas começa a acalmar um bocadinho ou pelo menos não serem tão infelizes ou não criarem tanta infelicidade para si própria e para o que está à volta quem se apaixona não é o meu consciente é o meu inconsciente porque se eu sou 90% de inconsciente as possibilidades de ser o meu inconsciente e apaixonar-se é enorme então o meu inconsciente vai-se apaixonar por quem? por quem eu preciso através de um pacto de amor que me devolva aquilo que eu não faço a mim própria então por eleição o relacionamento amoroso é a pessoa a quem nós escolhemos e elegemos que mais depressa nos vai mostrar a nossa sombra que mais depressa nos vai mostrar o que é mesmo difícil de lidar e tu tens a guerra entre um homem e uma mulher que é a guerra mais antiga do mundo e aquela que mais dor provoca são milhares de anos só que tu dentro de ti tens o masculino e o feminino então hoje em dia fala-se muito o sagrado feminino fala-se muito o sagrado masculino vamos ter um evento no Algarve dia 6 de agosto de relacionamentos amorosos é e o que é importante as pessoas perceberem é eu tenho o feminino e o masculino dentro de mim eu recebi mãe e pai e sistemicamente é muito importante nós percebemos que a mãe dá a vida e o pai dá a direção ou seja quando nós mulheres começamos a ser muito ativas muito proativas muito de muita ação nós estamos a começar a acordar o nosso masculino isto é e nesse masculino tu começas tu podes te sentir atraída e um homem pode ser atraído por ti porque tu como mulher estou a dar um exemplo tu como mulher estás a ter uma ação uma direção muito focada e então vais ter tendência para te atrair para um homem que se calhar com menos ação focada atrai-se mas muito mais sensibilidade é atraído por ti quando ele está na presença na tua presença ele começa a recordar o que é que é ser homem então aquilo que no primeiro instância é o que faz ele apaixonar-se por ti que é olha eu vejo nela aquilo que eu perdi aquilo que eu não estou a saber ativar e lidar na minha vida ao estar na presença contigo ele começa a acordar esse lado então aquilo que era a maior qualidade que vocês tinham tipo ador-te admiro-te imenso a tua iniciativa a forma como tu te focas e consegues fazer as tuas coisas de repente no convívio ele começa a ser assim então estão os dois a competir no mesmo patamar e tu dizes mas tu antes gostavas tanto de mim e agora só me criticas mas tu antes dizias que eu era maravilhosa e agora estás sempre a criticar a minha maneira de ser e de estar ou seja o homem acorda o masculino e já não gosta de que a mulher faça isto por outro lado se ele é sensível tu vais atrair a experiência do teu feminino através da sensibilidade isto também é válido ao contrário através da sensibilidade e de repente tu começas a ganhar a tua própria relação com a tua espiritualidade com o teu lado divino a ativar a tua a tua intuição e já não achas tanta piada é como se estivesse a competir com ele portanto é muito importante nós percebermos que há um lugar para cada um e que a relação entre o masculino e o feminino começa dentro de ti então eu em consciência sistémica eu digo uma coisa que muitas vezes choca as pessoas paciência exatamente que é o sagrado masculino começa nas mulheres e o sagrado feminino começa nos homens enquanto o sagrado feminino não começar nos homens e o sagrado masculino não começar nas mulheres nós vamos estar a competir e nós não podemos competir nós temos que nos sumar e eu acho que isso acontece muito na geração ainda por cima agora que a mulher conseguiu-se tornar mais livre digo mais porque isto é questionável até onde é que vai a liberdade da mulher de facto mas realmente já temos países que é sempre um melhor a liberdade da mulher outros nem por isso não é mas então de repente eu acho exatamente isso de repente entrámos ali num nível de competição desculpa eu tenho mesmo direito eu também então acho tanto aquilo já isto já é realmente isso estamos todos aqui se formar como um pêndulo que se solta porque esteve preso muito tempo e como toda a natureza tudo o que está preso muito tempo quando se solta traz muita energia e essa energia ela precisa de acomodar nós estamos nessa década agora mas está um bocadinho tomados as pessoas não têm paciência os relacionamentos são todos muito tem que ser faz parte da paciência coletiva e aí estamos nós ao serviço do coletivo porque tu estás ao serviço de ti ao serviço da família e ao serviço do coletivo e cada ação que nós fazemos na nossa vida te reverbera em muitas ondas e também tens uma peça e também tens um papel nesse inconsciente coletivo e agora não sei imagino que tu és seguida mais por mulheres que homens 82% de mulheres o resto é homens mas graças a Deus desculpem mas eu gosto para todos para os homens e para as mulheres que nos vão ouvir ninguém fala disto que é ao homem o homem foi tocado durante décadas e durante milhares de anos para ser forte para não chorar para ir à guerra enquanto nós mulheres ficávamos a cuidar dos filhos etc e portanto o que é que foi dito ao homem mata o teu feminino castra o teu feminino não podes ter não podes ser criativo não podes ser intuitivo porque isso vai-te fazer um homem fraco foi dada uma pressão aos homens onde os homens mataram o seu feminino depois o que os homens fizeram com as mulheres no plano da superfície foi um copo e passo do que eles fizeram eles próprios ou seja nós temos que sair da mente do alto da superfície de aí o homem sobre a mulher a mulher sobre não isto é consciência isto não tem nada o que aparece na sociedade é uma materialização do que nos vai na alma e do que reverbera no nosso plano de cocriação ou seja como seres espirituais como a cor da experiência terrena nós somos magos a criar coisas só que quem está a criar é o nosso inconsciente não é o nosso consciente por isso não chamamos piada nenhuma agora no momento em que o inconsciente e o consciente se alinham tu começas a cocriar a tua vida tu pensas e acontece tu sonhas e o mundo pula e avança como uma bola colorida nas mãos de uma criança não é? e portanto tu tens a que alinhar uma avó que perdeu muitos filhos e uma neta que quer engravidar e não consegue porque faz tratamentos submete-se a coisas horrorosas não consegue não consegue não consegue faz uma constelação e se calhar passa a conseguir porquê? porque é o inconsciente dela diz-lhe engravidar não é seguro porque os filhos morrem então é melhor eu criar um quisto nos ovários uma coisa qualquer uma resposta biológica para eu garantir que não vou passar por aquilo que a minha avó passou quando o teu inconsciente reconhece isso e devolve à avó a dor dela e a dignidade dela e dá um lugar no teu coração a todas aquelas crianças que de alguma maneira não puderam viver mas que são teus tios avós teus tios aliás tu aceitas isso o sistema tranquiliza porque está toda a gente incluído não há mais ninguém excluído e de repente engravidas e os médicos dizem não sabemos como é que isto aconteceu o inconsciente e o consciente alinharam-se o que estava debaixo foi trazido ao de cima e foi liberto então nós temos que perceber que na raça humana nós estamos num processo nós somos crianças num infantário nós somos iguais a crianças num infantário bárbara isto eu peço imensa desculpa estar a dizer isto às pessoas eu também sou uma criança num infantário portanto eu não sou diferente nós somos crianças num infantário onde queixamos-nos de que houve a supremazia dos homens sobre homens mulheres e é verdade factualmente houve mas foi o resultado que o homem fez a si próprio dentro de si castrando a sua dimensão divina castrando a sua intuição castrando o seu feminino claro que se eu castrar alguma coisa dentro de mim achas que eu vou conseguir no dia a dia e na realidade lidar com isso se eu próprio tirei-se de mim eu vou entrar em conflito exterior com aquilo porque eu não quero que aquilo apareça na minha vida não quero lidar com aquilo porque eu deixei de ter recursos para lidar com aquilo então a minha relação eu costumo dizer não há problemas há conflitos internos e o problema é a oportunidade que eu tenho de denunciar o meu conflito interno não há sofrimento há dor o sofrimento é uma escolha de eu ficar presa na dor e criar uma narrativa à volta que já se transformou em sofrimento dor não temos como fugir dela a dor do crescimento a dor de cair a dor de alguém de beliscar a dor do nascimento a dor a dor faz parte da vida aqui neste plano agora sofrimento já é eu criar esta narrativa e ficar à volta a fazer rotundas do esquema porque tenho razão porque é uma injustiça então eu estou como vítima a afundar nas minhas idiosincresis e na minha realidade a vítima não tem solução porque a vítima é alimentada pelo exterior e não há nada que lhe diga para que é que eu vou mudar se toda a gente diz que eu tenho razão porque me interessa mudar então fiquem felizes a vida toda se confortavelmente sentada no desconforto mas sem evoluir então nós precisamos de ganhar esta consciência de como seres humanos nós somos seres é uma célula de trilhões de células igual às células do meu corpo que funcionam melhor que nós respeitam-se mais respeitam mais as hierarquias respeitam mais os sistemas sabem que precisam de cooperar umas com as outras para que o corpo todo funcione nós andamos aqui a competir uns com os outros tudo é família é relacionamentos é trabalho é os amigos é por isso que eu estava a dizer estamos numa fase tão intensa mas é o que tu dizes se calhar é necessária essa fase para realmente dar-nos agora este salto é eu acho que nós estamos eu noto uma diferença em nome do curso há há mais de dez anos nem sei quantos anos estou e este ano que acabou agora as turmas sabes o que é tu sentias as pessoas preparadas as pessoas vêm já com com o trabalho feito há vidas de fazer esta relação de vontade alma e espírito não é? de consciência e amor é como se é maravilhoso dez meses de trabalho as pessoas mudam fisicamente as pessoas mudam a própria atenção do rosto sabes? as pessoas alteram as suas vidas ampliam as suas vidas empoderam-se de si próprias e o ambiente que se vive é um ambiente maravilhoso porque é um ambiente onde ninguém compete com nada as pessoas são quem são e podem ser quem são porque percebemos perfeitamente que que a nossa originalidade é tão grande que o meu objetivo único é assumir a minha originalidade assumir aquilo se eu conseguir ser quem sou eu estarei no meu lugar e estarei com um sorriso e braços abertos todas as pessoas estão à minha volta porque eu vou promover essa individuação do outro eu vou promover essa diferença do outro porque é essa diferença que me vai somar então há pessoas que têm um jeito e uma olha para a cozinha há outras que detestam cozinhar e aqui vê-se bem a diferença não é? portanto eu acho que o maior problema das pessoas hoje em dia tem a ver com duas frases é quem sou eu para mim e quem sou eu para os outros e as pessoas não sabem responder a quem sou eu para mim porque já não estão preparadas nem habituadas a olhar para elas é verdade meu João eu durava ficar aqui mais eu por cá podia-me ficar aqui horas a falar só desde que tinha tantas perguntas na minha cabeça mas depois uma pessoa fica a olhar e só fica a ouvir e não consegue perguntar quase nada porque de facto é maravilhoso eu espero que continues a perder este trabalho maravilhoso que as pessoas ouçam com atenção todas estas entrevistas que tu vais dando que ajudam imenso que sigam o teu canal também de Youtube que tem lá imensas imensas masterclasses que tu vais dando e que podem ir ouvindo que eu vou ouvindo várias quando posso e que realmente nos vão ali despertando muito a nossa consciência a começarmos a olhar para a vida de outra forma muito obrigada Maria e espero muito em breve trazer-te aqui de volta aqui para desconstruirmos mais algumas coisas um grande beijinho obrigada a vocês que tiveram e também a ouvir grande situação para todos já sabem dia 6 de agosto no Algarve e na Serra das Minhas na Serra das Minhas um grande beijinho e até à próxima Sola Talk